senhoras e senhores este episódio será punk porque nós porque vai ter tiroteio para dedéu sejam bem-vindos a cidatela do bowser e bem-vindos também ao a new beginning a deixe lá trancar a porta peraí pronto portas devidamente trancadas aqui temos aqui a cidade cidatela do bowser vamos com vamos lá luide esse episódio vai ser explosivo a patrulha aérea do rei culpa tão explosivo que michael bay vai ficar com inveja nossa senhora quase leva um tiro meu deus tanto tiro parece rio de janeiro nossa quase derraspou-me não passa por cima porque é mais seguro olha esse culpa aí velho tá apavorado por causa do tiroteio nossa senhora assim dá para apagar o fogo o dodo 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 Ah, não dá pra congelar essas bolonas Fica frio aí Nossa senhora, quase que eu caí Não Tem outro? Ah, tu tá de brincadeira, olha o que tu fez eu fazer Vou ficar aqui então Quero mais um pra viagem Valeu Isso aí Tiro no tiro Só no Rio de Janeiro mesmo E na terceira guerra mundial mais próxima de ti Não vou duplicar meu power up Ah, olha que sacanagem, peraí Um, dois, três e Moedas Como é que eu chego ali embaixo? Só se for assim Olha aí, olha aí Ae Ae E mais tiroteio na faixa de gás. Vamos lá, um, dois, três e... Consegui. Não tá com delay não. Vapor quente empurrando metal. Só em Super Mario. Ah, mas tem que ter uma pressão bem forte pra empurrar o metal pesado. Vamos lá, um, dois, três e... Mais uma florzinha de gelo. Não, não! Ah, olha aqui, velho. Ah, tinha que... Tinha que fazer isso. Ah, de novo o mesmo erro. Vamos com calma Luigi. Aí, tomamos o tiro e recuperamos. Uh, nossa senhora. Movimento cirúrgico pra te desviar desses bichos. Ah, isso aqui vai ser punk, velho. Olha isso! Olha isso! Mamma mia, socorro! Mamma mia, education. Ah, muito obrigado, jogo. Olha, ela atiu agora. O que? Foram uns três? Eu acho que não. Foram uns três, sim. Vamos ver no mapa. Uff! E olha que foi só a primeira fase. Ah, de primeira. Beleza. Agora esse aqui vai ser... Um labirinto de horrores. Deixa eu ver. Isso aqui se chama... Fortaleza nas nuvens. Começar batendo nisso aqui. Vamos lá para a Beatles. Help me. Isso aí. Seria atropelado por uma tartaruga gigante. Ah, nessa fase precisaremos do Remersut. Que está bem aqui. Vamos ficar com isso aqui por enquanto. Ah, tá. Vamos por aqui. Olha o bagulho que toca com ritmo. Tum, 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 tum. Tomou na jaca. Olha o Jocinho cantando. Que bonitinho. Que bonitinho. Chegamos na parte cabulosa. Chegamos na parte cabulosa. Vai, explode aí. Essas bombas. A gente explode essas paredes de rachada aí. Está pegando fogo, bicho. Fica frio aí. A primeira da fase já está coletada com sucesso. Está pegando fogo, bicho. Puta vida. Oh, meu Deus. Olha o azul e o amarelo, o verde se alternando entre si. Nossa. E tu, vai para lá. E tu, vai para lá. Cara, eu nunca consigo desviar desses discobols. Ih, meu Deus. Está armado? Vai para lá. Toma ele, pau. Que o ali tem power-up, né? Não. Putz, eu estou lascadaço. Lascado. Oh, meu Deus. Isso aí. Coins. Temos que formar uma ponte. Temos que formar uma ponte. Isso aqui é moeda? Sim. Vamos com calma, Luigi. Como é que é? Estrelinha está por aqui? Não. 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 Passamos por aqui. Temos que formar uma ponte. Isso é o que eu preciso É, pra chegar lá do outro lado Como é que faz? E agora, José Ajuda aí, pô Vai levar tiro Toma olho e tiro Que bom que tu pula alto, Luigi É isso aí Se eu esquecer uma estrela nessa fase Eu não sei onde é que pega Ali tem um cogumelo verde Deixa eu ver o que tem aqui Não dá pra entrar Apertei pra cima Acho que a Terceira estrela tá ali em cima Não, 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 não Não, 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 não Nossa Bati no negocinho Vamos lá Vamos de novo Sim O que tem aqui? Ah, muito obrigado Levanta aí que eu quero lhe derrubar Mano, olha a ansiedade batendo Olha isso É um pulo cirúrgico O level design disso daqui é um FDP, cara Meu Deus do céu Uh, pronto Aqui é só tu correr loucamente Como se não houvesse amanhã Estou gravando de madrugada Por isso que estou falando Nesse tom suave Não se preocupe Ninguém vai levar jumpscare Jumpscare Eu sei que tem cardíacos assistindo isso daí E é isso aí Ô, tá pegando fogo, bicho Caiu no buraco, bicho E é isso aí Tomei uma bolada Já peguei todas as estrelas Desta fase Então não preciso Ficar explorando Opa Meu Deus do céu O que tem aqui? Ah, precisamos do bombom Meu tiro atravessa as paredes E o teu não Quer dizer, o teu sim Mas o meu vai atravessar as paredes Vamos lá Vai ter que explodir Nossa senhora Alcance Nota 10 Para o alcance Da explosão Ô, meu filho Explode essa parede Nossa, vem Aí, agora foi Dá para ir Vocês vão explodir Sozinhos? Claro que não Alguém tem que armar A explosão Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Tá pegando fogo, bicho Pula, bicho Pula, bicho Não sai pular, bicho Eita, nós Zona externa Ô, propeller block Que saudades Que saudades Armar Ah, não acredito Bom, pelo menos Tá tudo coletado Tchau, tchau Tchau, tchau Ui Round 2 Round 2 Round 2 Tomo Ah mano Vai cagar no mato Aí vem o otário do Shadowflame E me fala Ah tu não pode editar uma fase É um desrespeito aos jogadores Tu não pode fazer uma fase difícil É um desrespeito a quem não é asiático Desgraça do inferno Cabra safado Hora do pau Vamos lá onde é que tá a terceira fase Eu já volto peraí Pronto pra dar um pau no Bowser Por ter me feito fazer essa sofrência toda Vamos lá Outro castelo Bowser deve ser muito rico Pra ter tantos castelos espalhados Por Mushroom Kingdom Vocês percebem que tem parede rachada aqui Lembre-se disso Uou Tá pegando fogo bicho Olha isso velho Aí você não tem que matar uma desgraça dessa Como dizia o Aburguete Laito Vem comigo Ô meu Deus Já se foi minha chance Como é que o cara quebrou a parede? Ah acho que eu já entendi Ah foi com isso aqui que ele quebrou a parede Nós temos uma chave Aí temos essa planta Essa planta mais fomeada Devora tudo Aqui está a primeira estrela Da fase Tem que totalizar 90 Muito bem Bala neles Bala neles Bandido não tem medo de câmera Ele tem medo de bala Quando a presa Está armada o predador Dorme com fome Lembre-se disso É por isso que os artistas Não querem que a gente se arme São tudo um bando de trouxa São contra as armas Mas não querem Não abrem mão do segurança armado Bando de hipócritas Bala em tudo Que há de mal neste mundo Até esses twomps Malditos Olha aí Paredes de fogo Corre Luiz Corre Luiz Corre Luiz Oh, tem que ser rápido Oh, tem que ser rápido De frente Que eu vou atrás Nossa senhora O discobal Ah, tomei mais um Corre Luiz Aqui temos um sapato Anti-lava Espera aí Isso vai bastar Nossa senhora Nossa senhora Vamos ver se dá pra ir 100 Hum, não Nossa, o design caprichou mesmo Nos obstáculos Olha isso Olha quanto Bicho Tem que carar Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Ai, dispara aí, aí. Foi erro meu. Ah, meu Deus do céu. Bônus. Agora estamos armados até os dentes. Eu acho que a última estrela está com o boss. Oh, meu Deus. Deixa eu descer, por favor. Nossa, velho. E se não fosse por meus reflexos algum, eu já teria me deitado. E aí, Bowser. Quanto tempo? Eu vou ser bem generoso. Vou ser bem generoso contigo e vou te derrotar de forma limpa. Eu sou oi. Outro. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.